Não é difícil encontrar lixos espalhados por terrenos baldios, mesmo a população sabendo que os dejetos podem causar doenças. Além da responsabilidade do proprietário da área, a prefeitura também precisa fazer a sua parte e fiscalizar estes terrenos. Por isso, a administração municipal de Imbituba ingressou com uma ação na justiça para que os donos desses locais retirem os lixos em no máximo 60 dias após a notificação da gestão municipal. A decisão foi favorável ao município. Todo e qualquer entulho que esteja depositado em local irregular no município de Imbituba, que exista alguma notificação por parte da secretaria competente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município, haverá sempre autuação para que o proprietário desfaça essa situação, remova o lixo e dê a correta destinação dele. Se mesmo após serem notificados, os proprietários não se regularizarem, podem sofrer multas. O valor é de mil reais por dia, até o limite de 100 mil reais. E os donos dos locais não têm desculpa para não destinar os materiais de maneira correta, já que o município de Imbituba possui empresas licenciadas para esse tipo de atividade. Além disso, também é uma das únicas cidades da região que faz a reciclagem do entulho. Esses entulhos acabam também tendo materiais que podem acumular água e com a questão agora das doenças como dengue, zika, vírus, preocupa muito. A gente vem fazendo um trabalho primeiro num processo administrativo. A gente vai lá, faz as notificações, as autuações. Muitas pessoas entendem já na notificação e vai lá e já faz essa limpeza do terreno. Quando a gente busca as vias judiciais é porque não houve entendimento desses proprietários e aí a gente acaba recorrendo ao judiciário. A gente vai lá, faz as notificações.